Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 1 a 4. Então, inicialmente, eu gostaria de ler um trecho aqui, em que no Evangelho é definido o que é, afinal, amar os inimigos. Ele diz assim, Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Então, eu acho essa passagem muito significativa, porque, aqui no item 3, né, porque ela vem trazendo qual é o conceito de amar os inimigos. Porque, muitas vezes, a gente acha que esse amor é o amor que a gente devota a um amigo. E está dito aqui, não é isso que Jesus quer dizer. Nós não podemos ter com os nossos inimigos a ternura, né, que nós temos com o irmão, com o amigo, a confiança, né, porque nós sabemos que essa pessoa pode, né, ela quer o nosso mal, muitas vezes. Então, nós, ela pode querer nos fazer o mal. Então, não é bem por aí, mas é orar, né, é tudo que eu acabei de ler aqui. Não guardar ódio, nem rancor, não desejar a vingança. Uma vez eu estava evangelizando uma criança, e ela me relatou que o perdão seria uma tolice, você perdoar um amiguinho que faz alguma coisa, que te ofende, que te insulta, que te calunia. E não conseguiu compreender naquele momento o conceito do perdão. Oito anos a criança. E eu tentei explicar pra ela que o perdão não é só pra aquela pessoa a quem você está direcionando o perdão. Isso já é muito, porque é seu irmão em Cristo. É seu irmão, né, filho do mesmo pai. Deus nos ama a todos indistintamente. Pode ter falhado conosco, mas nós também não estamos isentos de falhas para com os outros. Nós também carecemos do perdão dos outros. E eu também tentei explicar pra essa criança que perdão é saúde. Toda vez que a gente acalenta desejos de vingança, ódio, mágoa, rancor, ressentimento, nós estamos destruindo a nós mesmos. Nós estamos adoecendo a nossa alma. Com isso, nós desenvolvemos, por exemplo, doenças psicossomáticas. Então, nós precisamos mostrar que o perdão, na verdade, é uma questão de saúde pública até. Porque nos liberta. Porque tira um peso das nossas costas. As pessoas erram conosco e vão errar. É necessário perdoar para sobreviver no mundo. Senão, nós não conseguiremos seguir em frente. E nós erramos e vamos errar para com as pessoas. Precisaremos do perdão delas e do auto-perdão também. Porque se nós resvalarmos para o abismo da culpa, nós também vamos adoecer. Então, perdoar setenta vezes, sete vezes, conforme ensinou Jesus. Ou seja, perdoar ilimitadamente. É um treino. Não estamos dizendo que vamos conseguir isso da noite para o dia ou com facilidade. Tudo isso é um treino. É o esforço. É a tentativa. Erro e acerto. É a paciência para conosco mesmo. E aos poucos, estudando, refletindo, o tempo passando, nós vamos perdoando e nos liberando desses sentimentos como mágoa, rancor, ódio, tão tóxicos, né? Nós vamos nos libertando de tudo isso. Tem um livro que eu estou lendo, acho que eu já mencionei aqui no programa, Senhora, do escritor José de Alencar. É um romance romântico, né? Porque fala do amor entre a Aurélia e Seixas, né? É um romance que vem falar desse tema da vingança, porque a Aurélia, ela arquiteta uma vingança contra o ex-noivo. E o romance, pelo menos a segunda parte, gira, e a terceira, né? Vai girar em torno disso, dessa vingança perpretada pela protagonista da história. Então, nós vamos vendo todo o desgosto, né? Dessa situação. Fica aí o convite para a leitura. Então, nós vamos ver o quanto isso é nocivo, o quanto isso adoece as relações humanas. Tem pessoas que sofrem uma decepção, né? E depois elas se fecham totalmente e deixam de se relacionar com outras que não tem nada a ver com aquela situação de decepção. Mas a pessoa se fechou tanto, se colocou, né? Ali, fechada e ela não se abre mais para as outras pessoas, porque ela ficou traumatizada, porque ela ficou com medo do ser humano, né? Então, nós devemos cuidar do nosso coração e das nossas emoções. Saber que nós devemos nos proteger, sim, mas na medida do possível não nos isolarmos, porque isso a gente pode colocar para os jovens também. Eu já vi muitos jovenzinhos já desgostosos, com decepções com amigos e com namoradas às vezes e que se fecham e que ficam amargos. Então, nós devemos cuidar das nossas emoções e tentar nos preparar, né? Para esses momentos com muito estudo, pedindo conselhos aos mais velhos, né? Que já passaram por situações análogas. Então, eu trouxe aqui também uma coisa que vai nos ajudar muito a entender esse assunto, que é uma questão do livro dos espíritos. Eu gosto muito de fazer correlações com a obra de Allan Kardec. Então, nós estamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui pesquisar em um livro dos espíritos e eu achei assim, entre algumas características do homem de bem, a seguinte, não é vingativo. A exemplo de Jesus perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Então, o homem de bem, que também é descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, mas também consta lá na questão 918 do livro dos espíritos, ele não é vingativo, ele perdoa, porque ele sabe que ele também precisa do perdão, como eu estava relatando aqui anteriormente. Isso está no Pai Nosso, perdoa assim como nós perdoamos as ofensas. não é? Então, nós precisamos trabalhar com essa criança e com esse jovem, o perdão. Porque muitas vezes, eu já observei crianças, jovens e até adultos crescerem por vezes com a água dos pais, porque os pais erraram em muitas ocasiões, e é da natureza humana, vamos dizer assim, qual pai, mãe que não errou? Se você for se tornar pai ou mãe, você vai passar por isso também, vai chegar uma hora que você vai errar, que você vai se equivocar na hora de educar seus filhos, por mais que você tente, se esforce, mas isso é nosso ainda, condição de espíritos imperfeitos, melhor dizendo, que somos. Então, muitos jovenzinhos, muitas crianças e até adultos guardam essas mágoas e esses ressentimentos dos pais. Então, nós devemos trabalhar essa libertação, porque isso adoece as relações e faz mal para cada um de nós. Então, vamos liberar esse perdão. Aqui no Evangelho também, ele vai falar mais adiante dos inimigos desencarnados, que muitas vezes a gente acha que aquela pessoa inimiga nossa morreu, o espírita não pensa assim, mas muitas pessoas pensam, o inimigo morreu, você está livre dele, a gente sabe que não é bem assim, que muitas vezes ocorrem até obsessões, subjulgações por conta de inimizades que se estendem além túmulo. com espíritas nós temos mais razões para perdoar, porque nós sabemos que o mal é momentâneo, que aquela pessoa que um dia hoje é má, aquela pessoa que tem a sua cota de maldade, não vou dizer má que não tem totalmente má, mas aquela pessoa que tem a sua cota de maldade, ela vai se libertando disso, porque através dos processos de reencarnação nós vamos crescendo, evoluindo moralmente, intelectualmente, então o mal é momentâneo, então nós temos mais motivos para perdoar, e os nossos maiores inimigos, sabe quem são? Não são aqueles que nos ofendem, nos caluniam e nos insultam, os nossos maiores inimigos são o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, que obstam o progresso moral, isso está em o livro dos espíritos codificado por Allan Kardec, então nós devemos ter esse cuidado, ensinar desde pequenos essa criança e ensinar a esse jovem que o perdão traz muitos benefícios, o perdão traz a alegria de viver, e é para ser trabalhado isso, vamos orar pelos nossos inimigos, como disse aqui no evangelho, vamos orar por nós para conseguirmos o perdão, vamos orar cada dia para a gente conseguir se libertar, às vezes a gente demora 10, 20 anos para perdoar uma pessoa e a gente pode através da oração perdoar, através de uma meditação, através do estudo do evangelho, através de uma palestra na casa espírita que a gente assiste ou de uma live se a gente não puder ir, e aí a gente vai buscando esse perdão através do exercício de autoconhecimento, o que que me impede de perdoar? O que que me impede de perdoar aquele que me insultou, aquele que me agrediu, o que que está me impedindo? É a gravidade do que a pessoa fez? Vamos procurar nos conhecer, o que que me impede? É porque eu tenho medo que a pessoa vai fazer de novo? Vamos buscar uma auto reflexão, uma auto análise, porque o autoconhecimento faz com que a gente se escute, a gente possa refletir quais são os nossos pensamentos, é algo bem interessante para a gente fazer, buscar uma rede de apoio, buscar amigos com quem a gente possa se abrir, pessoas da nossa confiança ou da nossa família, para a gente falar sobre isso, sobre as nossas mágoas, sobre os nossos ressentimentos, nós temos o atendimento fraterno na casa espírita, para falar sobre isso, quando for algo assim muito grave, nós temos ajuda de um terapeuta, se possível, for para nós, nós temos meios, recursos para trabalharmos isso, o psiquiatra Augusto Cury, que também é escritor, ele diz que muitos de nós vão levar para o túmulo a maioria dos seus conflitos, dos seus traumas, justamente porque a gente não trabalha nisso, a gente entra nessa engrenagem da vida, trabalho, família, estudo, e a gente entra nessa engrenagem e a gente não para para cuidar de si, das suas emoções, então é desde a infância e da juventude que a gente aprende isso, a se ouvir, a se cuidar, de que forma você respira melhor, de que forma uma criança pode respirar melhor nesse sistema que oprime tanto por vezes, brincando, lendo uma história para essa criança, você vai fazer com que essa criança respire melhor, com que ela possa ter momentos de lazer, orando com essa criança, ensinando essa criança a orar, então nós vamos com esse jovem, será que estimular esse jovem também a ler, ler com ele, assistir a um filme junto, perguntar como foi a escola, como foi o dia, procurar se interessar pelo seu filho, pelo seu aluno, pelo seu evangelizando, conhecê-lo, porque aí nós vamos aumentar a nossa conexão com ele, porque é muito importante ter uma conexão com quem a gente educa, é muito importante, falando de autoconhecimento, eu trouxe aqui um poema da Cecília Meireles, que me veio à mente preparando o programa, intitulado Retrato, Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo, eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha esse coração que nem se mostra, eu não dei conta dessa mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Para quem gostou do poema, se intitula Retrato de Cecília Meireles. Meus irmãos, esse poema vem trazer para a gente a mudança não só física que acontece conosco ao longo da nossa vida, o processo de envelhecimento, ele vem trazer também a mudança psicológica que muitos de nós passamos. Então, é um rosto que é calmo, que é triste, que é magro, são olhos vazios, são lábios amargos. Muitas vezes, a gente passa pelas tribulações da vida e ficamos tristes, amargos, ou ficamos calmos, ou ficamos com olhos vazios. Às vezes, somos jovens e temos aquela ideia, aquele ideal de mudar o mundo, aquele projeto de mudança, e vem os desafios, vem as decepções da vida e a gente vai se perdendo no meio do caminho. Por isso, é tão necessário o exercício de autoconhecimento, para a gente não ficar acumulando lixo na nossa casa mental, no nosso coração, porque mágoa, ressentimento, ódios, tudo isso é um lixo mental. Aroldo Dutra Dias, numa dessas lives que eu assisti sobre a nossa mente, ele estava falando, você consome comida estragada? Comida mofada, azeda? Não. Então, por que você consome coisas estragadas através dos seus olhos, da sua leitura, da sua visão? Você vê programas que não acrescentam nada, você lê muitas vezes coisas que não acrescentam, você fica se alimentando de uma indústria de tragédias, a gente já viu aqui na Rádio Rio de Janeiro também a possibilidade de fazer a dieta das notícias, para a gente não se deixar contaminar, portanto, muitas vezes pessimismo, nós temos muitas notícias boas que não são veiculadas na mídia, daí aqui o valor da Rádio Rio de Janeiro que está sempre passando para a gente tantas coisas boas, tantas iniciativas cristãs que o mundo tem e que nós precisamos nos alimentar disso, para nós não adoecermos, o poema diz, eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha esse coração que nem se mostra, como eu disse para vocês há pouco, pessoas que ficam tão amarguradas que não se mostram mais para as outras que tem medo do outro, tem medo de se relacionar porque já sofreram muito, então nós devemos nos proteger sim, mas não nos enclausurar, devemos ter essa medida, muitas vezes vamos precisar de uma ajuda terapêutica para superar isso, de tão profundas que foram as marcas que ficaram o trauma que a gente sofreu, não estou aqui dizendo que é fácil, muitas vezes é desafiador, mas nós precisamos dar esse passo de libertação, eu não dei por conta dessa mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Então a gente olha para o espelho e o que que a gente vê? Vamos refletir, uma vez a gente fez uma dinâmica dessa na Comerge, eu era jovenzinha ainda, e os meus coordenadores de estudo, eles falavam assim, vai lá no espelho, tinha o espelho no centro do grupo, e olha para você e conversa com você mesma, mentalmente, se você quiser falar, pode falar, e muitos jovens voltavam chorando, porque era um momento que, assim, de intensa emoção, eles tinham trabalhado essa coisa do autoconhecimento com a gente, da autoestima, da autovalorização, sabe? E a gente ia lá muitas vezes com os nossos dramas de jovenzinhos, e a gente se olhava, muitos não se aceitavam fisicamente, muitos não aceitavam o seu jeito de ser, e muitos vieram emocionados, para mim também foi um momento emblemático da comérgia, nunca me esqueci, né? Então, vamos trabalhar com isso, o espelho, né? Olha no espelho, faz essa dinâmica você, olha no espelho, olha para o seu rosto, e tenha orgulho da pessoa que você é, se você é evangelizador, se você é educador, se você é um professor, né? enfim, e ensina para essa criança a se amar, a perdoar, porque o perdão também é auto-amor. Meus irmãos, esse foi o programa de hoje, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.